Apareceu a Margarida! Chegamos em casa, gente! Chegamos faz tempo, na verdade. Que horas? Chegamos às oito e meia. Não! Oito e meia? Dormi, gente. Dormi nos dois voos. Cheguei em casa e dormi. Não dormi nada. Mas agora, bora acordar pra vida. Tem um monte de coisa pra fazer. E arrumar malas, que amanhã eu já viajo de novo. Hum... O dia dos namorados tá chegando, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês algumas peças da coleção de Dia dos Namorados da Morana. Que está simplesmente maravilhosa e perfeita pra você pedir de presente. Porque eu sou dessas. Já manda foto ali pro seu amor. Dá de presente ou se presentear. Quero começar com esses colares, essas rivieras coloridas. Isso aqui, gente, traz alegria pra qualquer look. Instantaneamente. Pode ser uma camiseta branca. Olha que demais. E na orelha eu fiz essa composição. Vocês sabem que eu amo argolas. Então eu escolhi essa torcidinha aqui pro primeiro furo. Essa mais delicada pro segundo. E esse piercing fake. E temos também uma pulseira. Esses anéis. Olha esse. Que coisa linda, delicado, fininho. E, óbvio, coração, né? Inclusive, eu postei fotos belíssimas, minha e do Gui, de Dia dos Namorados com a Morana. Quem aí viu? Se você não viu, entra lá no feed. Deixa o seu like, o seu comentário. E eu tô usando outras opções de acessórios da coleção. Pra vocês verem que realmente tem muita variedade e tem novidade toda semana. São quase 300 lojas pelo Brasil. Me conta aí qual foi a sua peça favorita. Eu não consigo escolher, gente. Todas... Todas são maravilhosas. Eu realmente fui comida viva nessa viagem. Olha isso, gente. Gente, eu vou usar esse produto aqui. Que se chama Radiant Glow. É da marca Sun Morris. Eu comprei faz um tempinho. E ele é um Tan Boosting Facial Serum. É um serum facial pra bronzear o rosto. Então, o meu colo tá mais escuro que o meu rosto. E você mistura ele com um hidratante. Então, eu vou colocar aqui umas... Quatro gotinhas. E aí, a pele vai ficando bronzeada com o tempo. Sabe? Vamos testar. Eu já usei uma outra vez. Mas eu não senti muita diferença. Mas agora eu vou testar. Vou passar mais vezes. E aí, eu vou contando pra vocês. Eu achei um produto bem interessante. Porque geralmente os bronzeadores que a gente passa no corpo. Não pode passar no rosto. E esse é específico pro rosto. Alô, galera. Preste atenção que eu tenho um convite pra vocês. No dia 6 de junho, às 13 horas. Vai rolar a Super Shop Live 6.6 raspadinha de prêmios. Com vários cupons e ofertas. E eu vou ser apresentadora. Então, acessa o link que eu vou deixar aqui na tela. E clique em me lembrar. Assim, vocês vão ser avisados antes da live começar. Pra não perder nenhuma oferta incrível. E lembrando que essa live vai rolar dentro do aplicativo da Shopee. E só mais um outro recado. Se você gosta de live e moda. Toda quarta-feira, às 15 horas. Rola a Hora Fashion. Com vários looks lindos e preços especiais. Eu espero todo mundo no dia 6, hein? Eu obriguei a Fernanda a me atender hoje. Só dá pra ver minhas pernas picadas, gente. Olha isso. Ai, que horror. Tô muito inchada, amiga. Não. Tá de parabéns. Ai, obrigada. A drenagem é aquele lipomix maravilhoso que só a Fernanda sabe. Aperta tudo. Ai. Deixa eu explicar. Eu ia treinar hoje. Mas tá chovendo. Tá um tempo horroroso em São Paulo. E eu ia correr na rua. Além disso, a Kelly me avisou que não ia dar pra ela me dar o treino hoje por umas questões lá. E eu poderia ter ido sozinha na academia treinar e fazer esteira? Poderia. Mas eu falei, ah, acabei de tirar sangue. Tem um monte de exame pra fazer ainda hoje. E vou fazer balé à noite. Então tá ótimo. Balé já é o treino. Ai, gente. Minha viagem sem a Gigi e eu e o Lê tá chegando. E aí agora que tá chegando que tá batendo. Ao mesmo tempo que eu tô animada com a viagem. Tipo, eu já quero comprar queijos e vinhos que a gente vai pra tipo um chalé assim, uma cabana. Mas ao mesmo tempo eu tô tipo assim, ai, a Gigi, dois dias, duas noites. Eu não sei se eu tô preparada. Socorro. A Gigi tá comendo biscoito. Deixa eu comer também. Ai, derrubei o biscoito. Ai, caiu. Ai, meu Deus, esse biscoito. Você quer um pedaço? Ai, caiu. Você quer um... Ai, caiu no chão. Você quer um pedacinho? Ai, a mamãe tá atrapalhada. Ai, meu Deus. Essa garganta não tem pouco. Quer um pedaço? Ai, caiu o biscoito. Ai, caiu, caiu, caiu tudo. Ai, caiu. Ai, caiu. Ai, caiu. Ai, caiu. Ai, meu Deus. Bom dia, bom dia, amores de mami. Bom dia, doutor Victor. Estou aqui, focada na força do amor. Mas o orgulho mesmo tô dele que acordou às sete e meia pra caminhar na chuva. Que eu nem saí da cama. Bom dia. Bom, nada como uma mulher de unha feita. Oi, garota. As minhas unhas são aqui cuidadas pela Darcy. Todo mês eu faço a mesma unha. A mesma unha. Há dois anos. Porque eu não sou obrigada a nada. Já falei pra Darcy, não vem mudar minha unha. É minha, meu estilo. Não faça pra ninguém, hein? É. Só dela, né? É minha unha. Bom, aqui ó. Tô aqui ó, na cabininha. Tchau.